...com um flagrante de câmeras de segurança que registraram bandidos tomando um carro de assalto no bairro de Fátima. Coloca aí a imagem, ó, o momento em que pelo menos dois homens abordam a pessoa que está no carro preto. Isso tudo aconteceu na rua Padre Mato Serra. Por lá, moradores denunciam que os crimes são frequentes e algumas pessoas já pensam até mesmo em deixar o bairro. Essa pessoa que foi abordada aí pelos bandidos é um delegado da Polícia Civil. Todos os detalhes a gente te mostra já já. Boa tarde, José. Olá, Manu. Boa tarde. Boa tarde, Ceará. Está começando Cidade 190. Como a Emanuela falou, se está difícil para um delegado de polícia, imagina para o cidadão, Emanuela. Porque esse vídeo que você viu agora, põe na tela. A vítima desse assalto foi um delegado da Polícia Civil. Teve a arma levada, o carro também. Tudo isso aconteceu aos olhos dos moradores do bairro de Fátima, diante do olhar dos moradores do bairro de Fátima. Claro que a nossa equipe esteve lá e traz todos os detalhes para você agora na tela do Cidade 90. A nossa equipe veio até aqui o bairro de Fátima. A nossa equipe se encontra aqui na rua Mato Serra e os senhores vão acompanhar um vídeo. Os camaradas param em um carro de cor preta, um carro de cor preta, e tem um outro carro, um HB20. Um HB20 que está parado aqui. E aponta a arma, tira o delegado, é um delegado da polícia, é um delegado da polícia, tira o delegado do carro e sai com a HB20 do delegado. Levam a HB20 do delegado. Nós vamos conversar com um cidadão que mora aqui, mora aqui no bairro de Fátima. Vai falar como é que está a situação aqui no bairro de Fátima, meu amigo. A situação está precária, precária mesmo. Aqui tem segurança e muita segurança. Aqui é assalto em cima de assalto? Assalto em cima de assalto. Possivelmente pode ser esse carro preto que assaltou um delegado hoje, né? Exato. Ele ficou sabendo, né? Isso eu fiquei sabendo. Quando eu vi com o meu filho do mercantil, aí eu precisava de alguma coisa que ia acontecer alguma coisa. Aí eu já soube em assalto. Aí eu me informei com outras pessoas e disse que foi assalto mesmo. Então pede aí segurança para o bairro de Fátima. Pede muito segurança e bastante segurança, minha gente. O pessoal só foca, os policiais só focam mais no lado da aldeota, na beira do mar. Mas aqui é o principal que não tem. Está entendendo? Não tem. Esses dois homens, nós ficamos sabendo aqui no bairro de Fátima, esses homens vêm atormentando aqui o bairro de Fátima e a adjacência. E dessa vez a vítima foi um delegado. Um delegado. Olha aí. A tranquilidade dos camaradas. Levaram o carro e levaram a pistola. A pistola do delegado. Esses dois que aparecem aí, se você reconhecer, entre em contato, entre em contato com 181, 181 ou 190. O seu nome vai permanecer no anonimato. A sua denúncia vai permanecer no anonimato. Mas contamos com vocês, que vão entrar em contato com 181 ou 190 para tirar esses camaradas de circulação. Águia Dourada, aqui do bairro de Fátima, para o Cidade 190. Ainda na noite de ontem, o veículo do delegado foi localizado. Olha. Olha.